Luguin, o que a gente vai fazer, mano? Nossa plantação toda já era. Caraca, Wolf. Já era, tipo... Acho que 90% da nossa plantação já era. A gente perdeu tudo que a gente tinha, Wolf. O lagado. E a população agora, Luguin? Ó, o rio começou a secar, Wolf, mas a gente tem ainda umas águas aqui que a gente tem que tirar. Nossa, e a população, verdade? Caraca, mano. População e os animais, né, Luguin? Eles vão ficar sem alimento, Wolf. A gente precisa fazer alguma coisa. Meu Deus. Wolf, acho que eu tenho uma ideia. Fala. A ideia é boa agora. Vai, vai, vai. É boa, é boa a ideia. Relaxa. Confira em mim. Seguinte, Wolf. Lá na cidade eu tenho um amigo meu que é biólogo. E eu acho que a gente pode chamar ele pra ajudar. O que você acha? Vamos lá então. Mas vamos rápido então. Vamos rápido, Wolf. A gente tem que plantar. Nossa, meu Deus, Wolf. A gente tem que fazer isso dar certo. Senão a população vai ficar sem alimento. Bora. Bora. Wolf, Wolf. Olha só. Oi, Luguin, oi. Eu trouxe meu amigo biólogo aqui. Ele veio da cidade. Oi, amigo. Tudo bom? Oi. Oi, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem com vocês? Então... O que aconteceu? Cara, na verdade a gente não tá muito bem não. Você tem um tempinho pra poder ajudar a gente? Ah, eu acho que sim, cara. O que vocês precisam? Então, Wolf, você explica ou eu explico? Então, a gente meio que... Não conseguiu fazer nossa plantação. É... Ai, meu Deus. O que vocês fizeram de errado? Mas assim... Hã? A gente tá tendo que plantar muito alimento pra poder abastecer a cidade. Tanto a população quanto os animais. E aí a gente começou a plantar e não tava dando certo. Então a gente começou a plantar mais. A gente plantou muita semente de milho. E vem cá ver o que aconteceu. Você vai ver. Não tem como explicar. Vamos dar uma olhada. Fique seus próprios olhos, vai. É, a história é a seguinte. A gente plantou... Nossa, mas a gente plantou um montão de semente. E aí a gente acordou e aconteceu isso. Meu Deus do céu. O que vocês fizeram aqui? O rio tava todo cheio, alagado. Inundou tudo aqui. Meu Deus, gente. A gente cortou as árvores também. É, eu acho que eu posso ajudar vocês, cara. É mesmo? Sério? Primeiro que vocês desmataram toda a mata nativa aqui, né? Sem pensar. Ixi. Todas as árvores. Vocês tiraram todas as árvores. É, isso a gente fez. E toda a... Toda a mata ciliar também, né? Que é a mata próxima ao rio. Hum, é, tirou as consequências. Tiramos. Ai, meu Deus. Verdade. Ah, e pelo que eu tô vendo aqui, pelo espaço, vocês plantaram mais semente do que cabia, né? Fizemos. Ai, meu Deus. E fizeram um péssimo uso da água. Bom, eu tenho aqui um livro que eu acho que pode ajudar vocês. Dá aí, dá aí, dá aí. Pega aí. Tá, tá, vamos ver. O que que diz nele, Luque? Aqui tá escrito coisas a fazer, ô. Tomara que... Ah, tomara que isso aqui seja a solução para os nossos problemas. Vamos lá. Coisas a fazer. A primeira coisa que a gente tem que fazer é plantar de novo a mata na margem do rio, que é a mata ciliar. A gente tem que preservar o que sobrou da mata nativa. E aí a gente tem que replantar tudo aquilo que a gente desmatou. Nossa, vai dar um trabalhão. Nossa, vai dar um trabalho. Caraca. O que mais? Tá. A gente tem que construir um silo para armazenar as sementes. O que que é um silo? Não sei direito o que que é isso. Alguém sabe? Eu acho que eu sei o que é um silo, Luque. O que que é, Wolf? É meio que um armazém onde deixa os grãos, sabe, da plantação. Ah, acho que eu já ouvi falar. É isso mesmo, senhor biólogo? Exatamente. Ah, então tá bom. E a última coisa que a gente tem que fazer é a irrigação da forma adequada, né, Wolf? Porque acho que a gente não fez, né? É, não fez muito bom. Então vamos começar rápido, Lugin, que a próxima faz para a gente, vai. Isso aqui vai dar um trabalhão, mas vamos nessa, Wolf. Bom, é o seguinte, eu tenho duas coisas aqui que podem ajudar vocês. Vocês querem? Óbvio. Cara, tudo, tudo que você tiver a gente aceita. Bom, primeiro são as mudas, né, da mata regional aqui. Boa. Isso vai ajudar vocês bastante. E isso daqui vai ajudar vocês a replantar a mata ciliar, né, a mata na beira do rio. Isso vai ajudar bastante. De verdade, de verdade, obrigado. Obrigado, obrigado. E a última coisa é o seguinte. Olha, é mais coisa. É um baú que vocês só podem abrir depois que vocês fizerem tudo da lista, tiver tudo certinho. Tem algumas sementes especiais aí que vão ajudar vocês. Beleza? Ok, beleza, então. Ok, beleza. Valeu, senhor biólogo. Vamos nessa, Wolf. Não é de nada. Vamos replantar a mata ciliar e a mata nativa. Bora. 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 Vamos lá, Wolf. Você viu que o biólogo tá ali o tempo todo observando a gente, né? Sim, sim. E aí, senhor biólogo, a gente fez tudo certinho? E aí, gente? Tudo bem? Ah, pelo visto vocês plantaram tudo certinho. Toda a mata nativa, pelo menos uma parte dela, né? Beleza. A mata ciliar também, vocês estão no caminho certo. Boa. Ó, Wolf, o que a gente tem que fazer agora, que tá escrito aqui no livro, é o seguinte. A gente tem que fazer duas coisas, Wolf. Construir o silo e fazer a irrigação de forma adequada. Eu acho que o silo vai dar bastante trabalho, então a gente vai fazer isso por último. Vamos agora fazer a irrigação do jeito que a gente tinha feito no começo da série? Daquele jeito. Bora, então. Antes de você fazer a irrigação, você já tem ideia de como vocês vão colher tudo isso? A gente geralmente colhe, planta com a mão mesmo. É, a gente faz tudo com a mão, na verdade. Isso não dá o maior trabalho? Dá. É, dá bastante trabalho. Então, eu acho que eu tenho uma dica pra vocês. Vocês poderem usar uma coletadeira, cara, que é deixar a plantação bem mais eficiente e a colheita muito mais rápido. E ajudar muito vocês. Nossa. Sério? Eu já ouvi falar de coletadeira, assim, Wolf. Eu acho que tem um cara lá na cidade que vende. Quase certeza. Exatamente, ele é meu amigo. Ah, é? É, sim. Aham, vocês conseguem encontrar ele lá na cidade. Que legal. Beleza, a gente vai usar essa dica. Valeu, Biola. Beleza, então. Obrigado, viu, Biola. Obrigado, hein. Boa sorte aí. Valeu. Até mais. Vamos lá, Wolf. Vamos terminar isso aqui porque, com certeza, a gente precisa do maior número de milho possível, Wolf. A gente precisa alimentar a cidade. Ele falou que melhora a eficiência, né? E que a gente vai conseguir colher mais rápido. Muito bom. Então, vamos lá. Vamos terminar isso aqui, Wolf. E, cara... Nossa, tomara que dê certo dessa vez. Beleza. Vamos lá. Acho que já tá bom. Vamos lá. Agora, a gente tem que fazer a regação daquele jeito, né, Wolf? Com bastante água. Sim. Da maneira adequada. Vamos lá. Boa. Nossa, Wolf. Eu acho que dessa vez vai dar certo, hein. Mas, cara... Bem que dá certo agora. Pelo amor de Deus. Eu tô com uma dúvida, Wolf. Ai, qual, Luguinho? Será que o tanto que a gente vai produzir vai ser o suficiente pra alimentar a cidade inteira, cara? Eu não sei, mas... Vamos tentar, né? Vamos tentar, Wolf. Tomara que dê certo. Tchau, tchau.